E olha só, galera, o berço já tá maior, o colchãozinho já tá aqui, é só colocar o estrado. Você curte, né, velho da lancha? Você curte, né? Ah, isso aqui é uma brincadeira, né, Guilherme? Agora eu vou te fazer uma pergunta, pai. Imagina se fosse gêmeos. Ah, fi, vai dobrando. É tudo dobro. É tudo dobro. Aí seria duas brincadeiras. Olha lá, galera, então, esse é o berço, eu lembro até hoje quando a gente comprou, pequenininho, bastante gente perguntava, nossa, mas vai perder rápido, mas a ideia era essa, ele aumenta, né? Então o estrado tá aqui, as coisas tá aqui, o colchãozinho tá ali, vai abaixar mais um pouco, né? Tá vendo? Tem mais um furinho aqui, a gente vai abaixar, porque a partir de agora o Noah começa a pendurar, né, pai? Agora é a hora deles começarem a pendurar, descer no berço. Vai ficar em pé. Agora é a hora do... Vai só aumentando, né? Aí tem que ir cercando ele, cercando os perigos, né?